Salve, salve pessoal do Mais Esportes, tudo bem com vocês? Vitor Ventura aqui e hoje eu tô trazendo mais uma notícia de mais uma equipe que anunciou seu elenco para a temporada 2021. É, equipe essa que vai disputar a franquia do CBLOL a partir do ano que vem. A Rensga anunciou nessa quarta-feira, aliás, nessa terça-feira, dia 8 de dezembro, a equipe, os jogadores que vão representar a organização na temporada 2021, seja no CBLOL, seja no Academy. Então vamos dar uma olhadinha aqui nessa notícia que saiu agorinha há pouco no Mais Esportes, também o anúncio saiu recentemente, muito recentemente, aqui no caso a Rensga divulgou nas suas redes sociais, né? E eu até coloquei o videozinho aqui na matéria do Mais Esportes, você pode acessar clicando aí no maisesportes.com.br, beleza? Então vamos lá. A organização goiana Rensga anunciou seu elenco para a temporada 2021. O vídeo publicado nas redes sociais dessa terça mostrou pelo menos dois jogadores por posição, o que sinaliza que são da equipe que disputará o CBLOL e a Academy. Ou seja, como eu falei, são pelo menos dois jogadores por posição que a Rensga anunciou, então a gente já consegue ver aí todos os nomes que vão disputar o CBLOL ou a Academy, né? Então eu vou colocar um pouquinho aqui o vídeo, rapidinho para vocês aqui, só para não ficar muito tonto, isso nem está alto na real. Vou colocar baixinho assim. Mas é um vídeo que ficou bastante divertido aí, que eu achei bastante divertido, que a Rensga divulgou. Basicamente eles estão mostrando como se fosse uma reunião da equipe, e aí tem nós conhecidos como o Erasus, o Zirigi, a Harumi também apareceu aqui, e já já ela aparece também falando no vídeo. Aí, apareceu aí. A Rensga fez esse vídeo divertido aí para anunciar o elenco deles. Então vocês verem aqui que, eu vou passar um vídeo aqui rapidinho porque tem dois minutos de vídeo, não quero gastar dois minutos do meu vídeo só mostrando isso aqui. Então você vê aqui que eles anunciaram não só os jogadores, como também a coaching staff, né? Então a gente vê aqui que eles estão anunciando a equipe, né? O Zirigi e Harumi Klein como suporte. Vou só voltar no comecinho do vídeo, só para mostrar o anúncio deles todo bonitinho aqui. Vamos lá, vamos começar pelo top, né? Pelo top a gente tem Kiari e Kennedys jogando pela Rensga. Aí, na selva temos três, temos... Aliás, como atiradores, né? Porque o vídeo da Rensga não está na ordem certinha, né? Mas como atiradores a gente tem Bydeck e Trigo. Depois, na função de jungle, né? De selva, como eu falei antes. Erasus, Frost Strike e Fiennes, né? Então temos três jogadores para disputar a posição de selva da Rensga. Depois, temos também o de suporte, que é Zirigi, Harumi e Klein. Então você vê que aí que Zirigi e Harumi continuam na equipe da temporada anterior, eles continuam para o ano que vem. E agora tem a adição também do Clion para a função de suporte. Depois disso, eles anunciam o Head Coach. O Gafone vai ser o Head Coach da equipe. Além também do Raven e do Tio Ben, que também fazem parte dessa comissão técnica. Também fazem parte como analista e estrategista, né? Ou seja, os analistas e estrategic coach, vamos dizer assim. O Whisper e o Kratz. E temos também a Sugetsu, que também está fazendo aqui a intérprete de Libras. Está fazendo uma participação muito importante aí no nosso cenário, nos últimos acontecimentos aí. Então, como eu já mostrei no vídeo assim, o elenco da Rensga ficou. Kirai Kennedy no top. Erasus, Frost Strike e Fiennes na jungle. House. Ah, é o House mesmo, ex-INTZ. Jogou lá bastante tempo. Também jogou e foi campeão do Círculo Desafiante pela PRG. O House, né? E o Enga no mid. Baidek e Trigo como atiradores. Zirig, Harumi e Clion como suportes. Então, você vê que, novamente, como eu falei, Zirig e Harumi já estavam no time. O Clion agora que chegou como novo reforço. Então, essa é a equipe que a Rensga vai levar para a temporada 2021. Você vê aí que tem muitos nomes novidades aí no cenário. A base da equipe, mais ou menos, foi mantida. Com o Erasus, por exemplo. A Harumi e o Zirig e o Baidek continuam na equipe também. E também temos jogadores conhecidos. O House mesmo, como eu falei, ele jogou pela PRG, jogou pela INTZ. Vai jogar agora pela Rensga na temporada 2021. E aí, a Rensga, pessoal, é a quarta equipe aceita nas franquias do CBLOL do ano que vem a anunciar o seu elenco para a próxima temporada. Antes dela, a gente já teve os anúncios de Vorax, Fúria e Red Canids. Além dessas equipes, a INTZ também fez um anúncio. Só que fez um anúncio da Lineup Academy. Então, a gente ainda não tem o time principal que vai jogar o CBLOL 2021 pela INTZ. Só a Liga Academy, por enquanto. O CBLOL 2021 ainda não tem uma data para começar exatamente. Então, a gente não sabe até quando a gente pode esperar todos os anúncios serem feitos. Todas as equipes serem definidas. Mas o que vocês podem acompanhar é a Liga Loaded em Esportes, né? Que começou ontem, segunda-feira, dia 7. E vai continuar hoje, também terça-feira, por mais duas semanas aí, pelo menos. Então, a disputa alguns times que disputaram, que vão disputar as franquias do CBLOL. Ontem, por exemplo, teve a estreia da Vorax e da Red Canids, também da INTZ Academy, né? E, no caso, a Vorax e a Red venceram suas partidas de ontem. Então, se vocês quiserem dar uma conferida em como que estão esses times aí. Até já para sentir um gostinho de como que vai ser a temporada 2021. Recomendo-se assistir esse campeonato aí que está rolando. Sempre na parte da noite, tá, pessoal? Para vocês terem mais informação desse campeonato, tem aqui na matéria do Mais Esportes. Eu deixei esse hiperlink aqui. Vocês podem clicar, vocês podem dar uma olhada também na última matéria. Só para vocês darem uma olhada aqui. Eu tenho a notícia de atualização, né? Que Red Vorax vencem na estreia da Liga Loading de Esportes, né? Então, é isso, pessoal. O vídeo vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Deixem nos comentários o que você achou desse elenco da Renzga. A Renzga que vai jogar essa Liga Loading também, tá? Então, vocês ficam ligados aí. Não esquece também de deixar seu like e se inscrever no canal do Mais Esportes. Muito importante. E ativar o sininho também para você não perder nenhum conteúdo que a gente publica aqui, beleza? Então é isso, pessoal. Eu sou o Vitor Ventura. Eu vou ficando por aqui. A gente se vê na próxima, beleza? Valeu. Falou. E aí